A gente aprendeu a dividir Foi escolher uma alma e quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar com coração Olha lá, ele não é feliz Sempre diz que é do tipo cara valente Mas veja só, a gente sabe Que esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção